Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de pés 2019 E mano, bora aí pra mais um Ball Open, muito obrigado a todos vocês aí O canal tá crescendo muito, mano, tá crescendo bastante Muito obrigado, só tenho que agradecer a vocês por todo vídeo, por todo dia, né? Tá aqui no canal assistindo meus vídeos, deixando o like, comentando Muito obrigado, clã! E bom, vamos lá, né cara, vamos lá Aqui na box, vamos ver, aqui os especial, né mano, lá o especial do Byers e tal Eu vou tá pegando as moedas aí pra tá rodando aqui E trazer um vídeo foda aí pra vocês Nossa, mano, essa box tá muito top, cê é louco, velho Tá muito foda, mano Então, vamos, bora lá, né mano, bora lá Aqui na box draw, né mano Agora temos aí o Maradona Temos o Cruz que eu já tenho Ó, mas tem o Romário O Beckham, o Roberto Carlos Aqui tem o Figo E bom, mano Só vamos, né mano Só vamos, só vamos Começar com aquele bugzinho clássico Aquele bug dos 3 segundos, né mano Você já achou que ia começar no bug de 1 segundo, né? Então vamos lá, né mano 3 segundos Ficar preparado aqui 3 segundos, beleza Olha Olha o Bola Preta aí Olha o Bola Preta aí 2, mano 2 Se liga, velho Se liga 2 Bola Preta Já começamos como, velho Já começamos como? O Koki e o Fernandinho E o Fernandinho A gente já tem, né? Mano Top Top demais Cê é duvido Bom, vamos lá, né mano Já começamos naquele pique Vamos fazer o bugzinho do 1 segundo, mano? Bugzinho do 1 segundo Ó Mano Que isso, velho Que isso Sterling Foda demais, mano Foda demais O Sterling aí Que isso, cara Mano Cê é duvido Já merece seu like pesadão, hein? Já merece aquele likezão pesado Top, mano Top demais Vamos lá, então Vamos aqui, né? Pra mais uma vez Vamos aí O que a gente vai estar fazendo, hein, cara? Vamos estar naquele bug dos 32 segundos É, no bug dos 32 segundos Clã, vocês já deixaram like, mano? Já? Beleza Tamo junto Aí, eu vou estar mandando um salve amanhã No vídeo de amanhã, certo? Salve aí pra quem tá competindo no canal aí, beleza? Seus amigos vieram aqui e deixaram Falaram que veio por você Eu vou estar mandando um salve aí pra você amanhã Vamos lá, então Eu vou estar mandando um salve pra você aí Porque, mano Você tá colaborando pra caramba com o canal Tamo junto Achei que ia dar aquela bugadinha ali, né, mano? Mas não funciona, não Achei que ia dar aquela bugada Mano, vamos mais uma vez aí, então, né? No bug Dou um segundinho, ó Ah, mano Demorei um pouco, hein, velho Ah lá, demorei, mano Que caramba, hein? Apertei com quase dois segundos, velho Aí não Aí não Vamos aqui, tá liberando eles, né? Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje foi um vídeo mais curto, mano Só que Se tudo ocorrer bem, mano Eu já vou trazer um vídeo foda amanhã Se tudo ocorrer bem Se tudo não ocorrer bem Eu vou trazer ele de todo jeito, mano Às vezes não vai ser o fodástico Mas Vai ser um vídeo top também Então, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Estrala o like, mano Meta a gente 300 likes nesse vídeo Mano, porque Vamos combinar, né? Merece E, bom Compartilha o vídeo com os amigos, cara Aí Fala pra eles verem aqui nesse vídeo Fala, mano Comenta lá que você veio por mim Põe meu nome lá Beleza? Que eu vou estar mandando um salve Pra todos vocês amanhã No vídeo de amanhã Beleza, claro? Então, tamo junto Esse foi o vídeo E até o próximo vídeo, né? E fui!